Ora viva, malta! Bem-vindos à 32ª jornada da Liga Portuguesa de Gromes. Na jornada anterior, o Sporting reconquistou a liderança, com uma vitória clara sobre a União e aproveitando o empate do Porto em Coimbra. Benfica foi ao terreno difícil do Rio Alves e saiu de lá com mais uma vitória, que lhe permitiu encurtar de novo a distância para um dos rivais. Braga voltou a não conseguir ganhar e só tem apenas uma vitória nos últimos 7 jogos. O Marítimo também obteve uma vitória expressiva frente ao Aroca e continua a sua caminhada vitoriosa. Para esta jornada, claramente teremos um dos jogos, se não mesmo o jogo mais importante da época, o Porto Sporting. Com a diferença de 2 pontos, o Porto pode aproveitar o fator casa para voltar ao 1º lugar, enquanto que o Sporting vai fazer os possíveis para pelo menos manter a distância. Quem está à espera é o Benfica, que espera pelo deslize de pelo menos um dos rivais. Vamos ver o que acontece hoje. Ora vamos lá então dar início à 32ª jornada, a 1ª de 3 jornadas decisivas. Mas, já sabem, estamos próximos de conhecer o campeão e está tudo ainda muito, muito equilibrado. Portanto, começamos com o 82 e um goleiro para a União da Madeira. Boa! Desculpem lá, mas quer dizer União da Madeira, coitados. Jean! Estou a ver se eles conseguem uma vitóriazinha, não é? Coitados, não é? Têm tido muito azar nas últimas jornadas. Vamos lá, 2º sorteio. Olha já este. Ui, vai já nada, que vem 2. Aí, olha bem. Portanto, estou o papel junto. Vê se consigo tirar aqui um do meio. Aqui um do meio, 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 meio. Este. 92, não gole. Vamos lá, seguinte. 105, não gole. 1, 2. E vamos lá. Mais um. E este. Olha, 90 mesmo no fim. E a Académica a empatar. Fernando Alexandre. Vamos lá, vamos ao... 5º sorteio, não é? Até agora ainda apenas um jogo com um gol. 80. Onde o Nacional? É ganhar em casa do Aroca. O Washington. Vamos lá. Mais um. E... Mais outra vez. Então. Tem que contar. O Washington é bizarro de seguido. Bem. Tem que baralhar isto melhor, eu sei. Mas isto não é fácil baralhar. Porque isto não é... Isto não são bolas. Isto são papéis. Vamos lá ver o que é que vem aí. Ah, 4. Benfica já para a frente também. Foi golo do... Olha o Gaitan. Golo do Gaitan. Poucas. Benfica então já na frente. E bem importante que é para eles, não é? Considerando que temos um porto de suporte. 51. Golo do Moreirense. Moreirense também em busca do 4º lugar. E agora virtualmente também o Yuri. virtualmente em 4º lugar. Considerando que acho que se não me engano estavam apenas um ponto do Braga. E o Braga ainda está empatado. Portanto virtualmente o Moreirense em 4º lugar. 78. Novo golo do Nacional. E aí é bem o Nacional. Está aplicado ali fora de casa. Salvador Agra. 3-0. E agora... Se consigo tirar aqui um fundo. Mais para o meio. Não sei para que eles estão mais escondidos. Eu bem tento. Eu bem tento. Mas saem números repetidos. Gaitan. Portanto Gaitan é bizarro. 2-0. Vamos lá ver. Vamos lá aqui para o fundo. Tem de haver aqui. Estes aqui escondidos. Tipo este. Será? 34. Golo do bem. Portanto o Bubenenses. O André Sousa. 1-0. Para o Bubenenses. Também não pode perder a carruagem. Vê se ainda consegue. Pelo menos o 5º lugar. Não é? E vem já este. 30. O ano relava ganhar em casa do Tom Dela. Mais um também. Ainda. Ucra. Mais um que ainda aspira. A chegar a um bom lugar. Portanto até agora não há sim muitas surpresas. Ali o Nacional ganhar 3-0. Isso sim é uma surpresa. Vá. Ui. Complicado. 60. Boa vista. Empatar em casa do. Do Moreirense. Uh. Olhou o Idris. Vamos lá. Continuar. Ah. Estão aqui uma data deles todos juntinhos mesmo. Parece. Parece. Fila indiana. 67. Estoriu ao Marítimo. Acho que é Marítimo. É sim senhora. Edgar Costa. Marítimo tem feito uma ótima campanha agora no final. Estive ali. Muito próximo da despromoção. Mas agora. Está. Muito bem encaminhado para ficar ali a meio da tabela. Ah. 5. Bem. O Benfica hoje. Deve ser do Porto Sporting. Talisca. Portanto do Benfica já 3-0 ao Guimarães. Isto virtualmente não sei se muda alguma coisa. Ou acho que passam para a frente do Porto. Se o Porto empatar. Acho que só estava um ponto do Porto. 84 e mais um da União. Portanto passa outra vez para a frente. O Cádiz. Será que é desta que a União consegue uma vitóriasita? Ali é bem. Vamos aqui tirar. Aqui deste lado. Este. 53. Moreirense. Moreirense passa de novo para a frente. Ipá. E não é um bocinho dos que os cromos. Palhinha. O Palhinha. Palhinha. Este é. Este é. Acho que está emprestado até o Sporting. Não está? Minha ideia é que sim. O Yuri e o Palhinha acho que são emprestados. Vamos lá. Ui. E já este. Este 4 adora-me. E é de novo. É golvo do Benfica. Claro. E é o Ed Trick. O Gaitan todo inspirado hoje. Ed Trick para o Gaitan. 4-0. Já está mais resolvido. Claro. A favor do Benfica. E. 10. Olha. Agora já não serve muito. Mas pronto. O Gaito. Pelo menos de concebação. O Ricardo de 90. 4-1. Devemos ir aqui. Apanha uns 20. Não é? Não estou. Só depois é que conto. Oi. Ao contrário. 43. E Porto passa para a frente. Oh. Herrera. Portanto. Porto passa para a frente. Não só neste jogo. Como também na classificação. O Gaito. 56. Moreirense. É golvo do Moreirense. Portanto. É o Felipe Gonçalves. E Moreirense agora. Com uma vantagem. Mais alargada. Não é? Dois golvos. 3-1. E desta vez. Desta vez. O 84. De novo. Não é? São simples números repetidos. Cádiz. Portanto. União também. 3-1. Boa para eles. São mais 3 pontinhos. Apesar de já estar despromovido. E em último. Já não saem de lá. Caiu algum? Não. 60. Boa vista. Diminui. Ah. Foi outra vez o Idris. Não foi? Então. O bicho. O bicho do primo. Do Vavotelli. E agora. Vamos a ver aqui. Algum que esteja aqui. Para o fundo. E aí. É. Já os descobri. Estão aqui. Mimem molho. Já este. 75. Ah. O Arocai reduzir. Mas não deve servir de muito. Digo eu. Roberto. Portanto. 3 a 1. Ou 1, 3. Neste caso. Olha o Braga ainda está a 0. Agora que eu estou a ver. Não é boas notícias. Porque o Moreirense está a ganhar. Também só por 1. Fica bem. Anda lá. Sai lá. Vieram 2. Olha este. 117. Não golo. Há muito tempo não tínhamos um não golo. Verdade. 3 apenas. Mais uma jornada com muitos golos. Vemos se é assim ou não. Ainda faltam alguns sorteios. 69. E o Meritimo. A aumentar a vantagem. O Estoril. Gás a aranha. E com isto vai fazer com que o Estoril fique definitivamente despromovido. Precisavam de ganhar e esperar que 2 ou 3 não ganhassem. O que era completamente. 51. Moreirense passa de novo para 2 golos. É vantagem. Novamente o Yuri. 4 a 2. Faltam 3 apenas. 3 sorteios malto. E vamos lá. Vamos lá ver o que é que vem aí. 49. 49. Ah. Olha o Sporting. Portanto. Espera aí. Brian Ruiz. Ai. Bem. Ui. Que emoção malta. Sporting empate e passa de novo para. Passa não. Mantém o primeiro lugar. Neste caso. Continuar assim. 2 sorteios. Bem. Ui. Vamos lá ver. O que é que vem aqui ainda mais. Isto é. Se quiserem sair. Opa. A sério. A sério. Onde é que eles estão? Eu estou. Parece que não estou aqui a sentir quase nada. A sério. 71. Bem. O Aroca ainda recuperou. 71. É gol do. Olha o irmão do Maicon. O Mauriz. 3 a 2. Mas. Ainda falta um sorteio. Ainda temos aqui. Pois é. O Braga está a zeros. Porto e Sporting empatados. E vamos terminar com. Ai. Desculpa. 92. Portanto. 92 era um gol. Terminamos com um não gol. 4 não gols. Resultados da 32ª jornada. Benfica 4. Guimarães 1. Braga 0. Setúbal 0. Tondela 0. Rio Havum. Belenenses 1. Passos Ferreira 0. Porto 1. Sporting 1. Moreirense 4. Boa Vista 2. Estoril 0. Marítimo 2. Aroca 2. Nacional 3. União da Madeira 3. Académica 1. Na classificação geral. O Sporting aguentou a pressão do Porto. E mantém o primeiro lugar. Mas temos duas alterações significativas no topo da tabela. Benfica aproveitou o empate no Dragão para assumir o segundo lugar. E ficaram um ponto apenas do líder Sporting. Enquanto que o Braga passou para quinto. permitindo ao Moreirense chegar a um histórico posto para eles. E o Braga tem que ter cuidado com o Belenenses. Que também está à espreita. Na meio da tabela continuamos a destacar o Marítimo. Que conseguiu mais uma vitória e quase que garantiu o oitavo posto. A seguir, tudo muito equilibrado entre o 9º e 16º lugar. Com o Passos Ferreira no último lugar de salvação. Já conhecemos também os dois clubes definitivamente despromovidos. O Estoril e a União. Que até conseguiu finalmente uma vitória após vários meses sem ganhar. Na próxima jornada, a penúltima da Liga. Benfica vai ao terreno do motivadíssimo Marítimo. Prevendo-se um confronto muito complicado para os encarnados. O mesmo se passa com o Porto. Que vai ao terreno do Rio Ave. Equipa que já garantiu o 7º lugar. Sporting recebe o Setúbal. E sabe que não pode errar. Com o Benfica logo atrás. Bem como o Braga sabe que terá de ganhar em Coimbra. E esperar que o Moreirense tenha um deslize em Guimarães. Por isso, malta. Agora é que não podem mesmo perder pitada desta Liga. Com muito ainda por decidir. Conto convosco para a penúltima jornada desta Liga. E fiquem bem. Tchau. Tchau.